Esse encantamento que as pessoas sentem com a história, ainda mais uma história em vídeo, uma história mostrada no teatro, ela chama atenção, no vídeo ainda mais, porque toda a história ela puxa a gente a se conectar. Então essa ideia de imagem e movimento para o cérebro chama muita atenção. O cérebro ele presta atenção no movimento das imagens e chama mais atenção dele ainda quando alguma coisa muda na imagem. Por que isso acontece? O cérebro quando está percebendo uma imagem em movimento, ele vai se acostumando com aquela imagem. Tudo que fica na imagem, o cérebro acaba não prestando tanta atenção. Tudo que muda, o cérebro se atenta mais. Então por isso que a gente precisa tomar cuidado quando a gente está fazendo vídeo e de repente ficar dançando, balançando para lá e para cá. Porque esse é um tipo de movimento que não é atraente, é um movimento que acaba sendo cansativo. Por isso que essa coisa de dançar em pêndulo, né? Alguns professores quando estão começando o processo de dar aula ou pessoas quando têm que gravar alguma coisa e estão nervosas, fica nesse balanço. Então tem que tomar cuidado com esse balanço porque ele sim pode incomodar quem está assistindo. Pode ser um balanço hipnótico que não é positivo. Tem alguns movimentos hipnóticos que o vídeo faz e que segura a nossa atenção que são positivos. Mas esse balanço para um lado e para o outro que a gente vê algumas pessoas fazendo, às vezes a gente tem cursos pela internet e tal, que se a gente vê a pessoa fazendo esse balanço, a gente precisa pensar nele, cuidar e ter consciência do corpo nisso. E eu vou dar um exercício depois para vocês bem legal que ajuda nessa consciência. A consciência corporal, todo o trabalho de consciência corporal que eu desenvolvi vem do teatro. O teatro me ajudou muito. Porque além de diretora de cena e terapeuta, eu sou atriz, né? E trabalhei muitos anos com teatro. Trabalhei com vídeo também, com cinema, mas trabalhei muito com teatro. E o teatro, ele te dá uma consciência corporal de você estar inteiro, com o corpo inteiro, fazendo qualquer coisa. Eu tô aqui gravando, vocês estão me vendo basicamente da cintura para cima. Mas todo o meu corpo tá falando com você. Isso quem te dá é o teatro. Então, até semana passada, eu estive aqui com a Léo Buquerque, maravilhosa, e falamos do teatro terapêutico, que é uma experiência muito rica, que nós desenvolvemos lá no Teatro Barracão em cena, aqui em Curitiba. Então, mais o teatro, você pode fazer teatro aí onde você estiver, porque essa consciência corporal que o teatro traz é muito, muito rico, né? E aí, muitas pessoas vieram me perguntar muitas coisas. Vira e mexe, eu recebo perguntas, e eu já digo a você que tá aí, se quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Que você, como que eu faço para começar a gravar, né? Eu nunca gravei nada, eu quero começar. Como eu faço para começar? E a minha resposta é simples, mas também provocativa. você começa começando. Você, poxa vida, você não respondeu nada. Não é que eu não respondi nada, porque às vezes a gente acha que para começar, precisa fazer uma coisa gigantesca. E não precisa. A gente precisa começar com aquilo que a gente tem na mão. Eu falo sempre isso, mas eu gosto de repetir, porque é uma coisa que pode parecer óbvia para uns, mas não é para todos. A gente começa com o que a gente tem. Então, a gente começa com o celular, com o fone do celular, e é isso. E com a luz que você tiver naquele local. Com algum cuidado, para que a luz não fique forte demais, ou fraca demais. Mas, basicamente, é assim que você começa. Então, a gente começa pelo começo.